Vamos falar de saúde. Começou a funcionar ontem o posto noturno de vacinação contra a Covid-19 para aquela turma que está trabalhando o dia inteiro e não tem tempo de fazer isso durante o dia. O drive-thru fica na Praça dos Cristais, no setor militar urbano, e funciona das 6 às 11 da noite. Vamos ver como é que foi. A dona Conceição, de 90 anos, aprovou a vacinação noturna. Durante o dia você fica muito tempo no carro, então você se sente mal, né? E hoje está muito agradável. A Rosa, que é filha da dona Conceição, conta que preferiu mudar o turno para levar a mãe para tomar a segunda dose. Dessa vez foi mais organizada aqui, né? Foi organizada e a gente ficou menos tempo. A gente achou que a noite seria mais tranquila. O posto drive-thru noturno fica na Praça dos Cristais, no setor militar urbano, e funciona de domingo a domingo, de 6 da tarde até 11 da noite. A aplicação das doses é feita por militares das Forças Armadas. Eles são da área de saúde e passaram por um treinamento específico. Só houve uma capacitação específica da Secretaria de Saúde aqui do DF para atuar nos postos de vacinação. A unidade de vacinação é uma parceria entre o governo do Distrito Federal e as Forças Armadas. E vai funcionar por tempo indeterminado para imunizar a população do grupo prioritário. Olha, o Ministério da Saúde começou a distribuir as primeiras doses da vacina Pfizer. E vai funcionar por um treinamento específico. E vai funcionar por um treinamento específico. E vai funcionar por um treinamento específico.